Olá Daniela, essa é a nona edição do evento Pesca no Parque, vai começar às 6 da manhã e encerra ao meio-dia. Para saber mais detalhes, eu converso com Ezequias Souza Santos, que é diretor-geral da Futel. Ezequias, conta para a gente por que a Futel decidiu promover mais uma edição desse evento. Bom, essa é mais uma tradicional edição do evento, é a nona edição, né? E é um dia que o Parque do Sabiá abre para uma prática de lazer, uma prática de entretenimento, a tradicional Pesca no Parque, né? E nós também queremos isso autorizado pelo IBAMA, é um evento autorizado também pelo IEF, pelos Institutos Ambientais. E também, nós queremos, além de proporcionar um dia de descontração e lazer, isso contribui também para a questão da superpopulação dos peixes, né? Dentro da lagoa. O que é permitido trazer de materiais durante a pescaria? Bom, muito importante você falar disso, o que é permitido são apenas as varas e molinete. Toda a margem da lagoa pode ser utilizada, não é permitido o uso de redes e também de tarrafas. Agora, então, vamos reforçar o convite, quem pode participar, o horário do evento? Bom, todos podem participar, é o parque aberto das seis até o meio-dia para esta prática. Muito obrigada, Ezequias, pelas informações. E lembrando que é uma pesca desportiva, é com você, Daniela.